E pra encerrar a sua noite com chave de ouro, trago pra você mais um áudio bomba. Na verdade é um vídeo, hein? Vídeo bomba de ninguém menos do que Abraham Van Traub. Nessa publicação você ouvirá da boca de Abraham Van Traub aquilo que a gente já tinha falado pra você e que a CPI da pandemia já tinha revelado. O modus operandi de Bolsonaro para não ser caçado era entregar o centrão, dinheiro por centrão, orçamento na mão do centrão. Pra você entender do idioma que o Bolsominion entende, toma-lá-da-cá na mais alta, pura e clara configuração. E não é qualquer toma-lá-da-quinho, não. Abraham Van Traub vai confessar pra você até coisas que dão explicação pra esse esquema de corrupção agora no Ministério da Educação envolvendo barra de ouro. Abraham Van Traub vai falar pra você que o Bolsonaro já tinha mandado entregar o orçamento do FNDE, que é a maior verba que tem pra gastar. Houve 54 bilhões pra você gastar e roubar ali do jeito que você quiser porque não tem PF e nem Ministério Público. O Van Traub vai falar pra você, ó, o Bolsonaro mandou entregar quando eu era ministro ainda. Eu ainda tentei evitar, mas não teve jeito. É isso. Van Traub sendo menos pior que o Bolsonaro. Somente o governo Bolsonaro pode proporcionar pra você. Tá aí, ó, 54 bilhões. E isso o Bolsonaro fez pra não ser caçado. Isso o Bolsonaro fez pra não sofrer impeachment. Isso o Bolsonaro fez pra não sofrer impeachment. Não é porque o Congresso é ruim. Porque ele caçava os motivos de se colocarem em rascadas das quais somente o Centrão poderia tirá-lo. O que fez Bolsonaro se filiar ao partido do Valdemar da Costa Neto. O que fez Bolsonaro gravar um vídeo dizendo que agora é Centrão. E o que fez Bolsonaro passar a maior vergonha perante seus eleitores. Porque tem até vídeo do Dudu Bananinho, do General Heleno, falando se gritar pega Centrão, não fica um. E o próximo presidente não deve se misturar com Centrão sobre pena de também ser chamado de bandido e de corrupto. Tá aí. Vou mostrar pra você sem mais enrolações o vídeo. Eu só peço que se você gosta do nosso trabalho, já passamos de meio milhão de pessoas, se inscreva aqui neste canal que diariamente combate o bolsonarismo. Se você também puder se inscrever no nosso canal de lives. Você gosta de live? Todos os dias estamos fazendo live seis horas. E elas ocorrem no link fixado aqui, no primeiro link fixado. Canal Rony Cash. Se inscreve lá pra você acompanhar nossas lives, beleza? Sei que você já fez isso. Vamos escutar o Abraham Weintraub detonando o Bolsonaro nesse vídeo que tá rodando aí nas redes sociais. Quem vai me dar uma ordem dessa? Meu chefe. Ele falou, você vai ter que entregar o FNDE pro Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Daí eu fiquei o quê? Até no jornal documentado, eu fiquei adiando o máximo que eu podia, o máximo que eu podia, fiquei adiando. Por quê? Porque isso também dá pra checar. Eu subi toda a governança, as regras do processo decisório do FNDE. Tentei, inclusive, fazer um conselho, um board decisório pro FNDE não ficar, o presidente do FNDE não se reportar só ao ministro da Educação. Se reportar ao ministro da Economia e o da Casa Civil. Na época era o Braga Neto. Tentei, o Braga Neto não quis. Aí chegou o general Ramos com essa estratégia que eu considero muito equivocada de colocar o Centrão pra dentro do governo. E ele começou realmente a trazer essa turma pra dentro, frequentar cada vez mais e convencer o presidente. E a partir daí eu acho que a gente foi expulso, né? Os conservadores foram expulsos. Eu quero ver mais a guerra acontecendo entre eles, porque é o sujo falando do mal lavado. O Ventral, inclusive, tem muitos problemas a resolver-se com a justiça. E antes que você, Bolsominion, venha com essa conversa de Ah, e o meu mito se juntou com o Centrão pra ele não ser empichado. Primeiramente, a Dilma não fez isso, mesmo sob a ameaça de ser empichada. Engraçado que a Dilma foi a presidente que foi expulsa justamente por não fazer aquilo que colocaram alguém no lugar dela pra não fazer e ele tá fazendo. O curioso caso dos... O Brasil não é pra amadores. Mas teu mito foi parar na mão do Centrão, porque a hora que ele tomou posse da presidência apareceram o esquema de corrupção da rachadinha. O Bolsonaro, pra não ser empichado e não ser preso, entrou nas mãos do Centrão. O Centrão que inclui aquele cara que tem direito a dar canetada pra seguir com os mais de cento e tantos pedidos de impeachment que ele tem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E também é presidente do Senado. Ele não tem o poder de canetada, mas também entra junto, que é do Centrão. Bolsonaro começou a entrar no Centrão lá. Mas pra não ser preso ainda, ele teve que fazer muitas ameaças, ficar louco, botar porra louca. Tentou intimidar o STF e nisso arrumou mais problemas. E quanto mais problemas o Bolsonaro arrumava, mais alta ficava a fatura. E a gente mostrou aqui no canal por muitas vezes. E isso, só o Centrão assiste as tentativas de golpe do Bolsonaro com o sorriso de canto a canto. Porque quanto mais ele erra, quanto mais fraco ele demonstra ser, quanto mais crimes de responsabilidade ele comete, mais fica cara a fatura. Mais ministérios têm que parar na mão do Centrão. E insisto pra você. O FDNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, é da educação. É a maior verba. A maior, a sobrosa. Isso, 54 bilhões de dinheiro. Pra você tirar a lasquinha do tomar lá da casa. Dá pra pedir, ó, isso aí, em dose de vacina de um dólar, você não consegue nem medir. Tá? E isso sem falar em orçamento secreto, tratoraço e tantas outras esquemas. Barra de ouro e o escambau de bico. É o governo, flagrantemente, com mais esquemas de corrupção e com mais denúncia. Não tenha dúvida disso, tá? Agora vem só entender o contexto aqui. Deixa eu passar pra você aqui a critério jornalístico, que foi o assunto do Abraham Ventrado. O ex-ministro da Educação, que ocupou o cargo entre abril 19 e 2020, diz ter recebido uma ordem direta do presidente Jair Bolsonaro para que ele entregasse o comando do FNDE para o Centrão. O fundo bilionário vinculado ao Ministério da Educação está envolvido em recentes acusações de divisos de recursos públicos. Em entrevista à CNN, o Abraham Ventrado afirmou que a determinação teria ocorrido em março de 2020 e foi concretizada no mês seguinte, ainda em julho. No dia 1º daquele mês, foi publicada a nomeação do Marcelo Lopes da Ponte ligada ao ministro Ciro Nogueira, do Centrão, como presidente do FNDE. Lembra você? Você que assistiu aqui na CPI da Pandemia comigo, a CPI da Pandemia aqui no nosso canal, você viu o mesmo esquema acontecer lá na compra das vacinas do Ministério da Saúde e a explicação era exatamente a mesma. O esquema de corrupção acontecia porque o Centrão tomava de conta da pasta já como parte do aparelhamento do governo de Bolsonaro e lá eles pediram um dólar de propina para a casa de vacina comprada. E o Bolsonaro foi informado de que havia esse esquema de corrupção segundo acusam os deputados Miranda, os irmãos Miranda. Um é deputado, outro é funcionário de carreira renomado dentro do Ministério da Saúde. E o Bolsonaro não fez nada e ainda demonstrou para os deputados que sabia quem era quem coordenava o esquema de corrupção, que é do Centrão, no caso o deputado Ricardo Barros lá. Então é o mesmo esquema lá do que você viu na CPI da Pandemia, o Centrão infiltrado na pasta para ter mais acesso à verba e, portanto, mais acesso à corrupção. Aqui também no Ministério da Educação a mesma coisa. E com conivência do Bolsonaro, com autorização de Bolsonaro, porque se é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não ir para a cadeia, está acima de Deus, do governo Bolsonaro. Acima de você, acima de qualquer um outro. E o Brasil otário, patriota, ainda acredita nesses caras. Segue nosso canal de podcast, segue nosso canal de live para falar no idioma que você entende. Vamos fazer live, vamos fazer entrevista lá. Segue aqui, vai ficar aqui. Se inscreva no canal de lives do canal Roniteles, beleza? Totalmente qualidade garantida por nós, canal de lives aqui. Vai ficar aqui o botão, um dos dois lados aqui. Um abraço, até mais. Fui.